O vídeo de hoje é sobre o principal jogador de cada idade. Nesse vídeo eu vou separar dois ou mais jogadores de cada idade, entre 17 a 41 anos. E quero que nos comentários vocês respondam quem é o principal dessas opções. Ok, eu vou jogar o vídeo. Para fazer esse conteúdo aqui para vocês, eu utilizei bastante o aplicativo da OneFootball, principalmente para analisar o desempenho de cada jogador na atual temporada. Para fazer isso, é muito simples. Depois que você baixa o aplicativo, é só clicar na aba seguindo. E aí você confere o número de partidas, poucos e assistências de cada jogador. Além disso, o aplicativo é 100% gratuito e oferece vídeos, resultados, escalações, estatísticas e muito mais. Se assim como eu, você também é fanático por futebol, eu recomendo que você baixe o aplicativo clicando no link que está na descrição aqui embaixo. A OneFootball está disponível para Android e iOS. Eu acho que é o A. É o A, é o A. É o A, é o A. A outra opção com essa idade é o italiano Sebastiano Esposito. Ele também é o time principal da Inter nesse começo de temporada. 18 anos. Resumem qual é certo. É o Rodrigo. É o Rodrigo. É o Rodrigo. Com 19 anos, os destaques são Jadon Sancho e Vinícius Junior. Enquanto Vinícius busca se firmar no Real, Sancho já é titular do Dortmund há duas temporadas. Acho que é o Jadon Sancho. As outras alternativas com essa idade são Phil Foden do Manchester City e a sensação da Europa no momento. O atacante norueguês Erling Haaland, um dos artilheiros da atual edição da Liga dos Campeões. Neste momento, eu punha o Haaland se calhar em terceiro. E o Vinícius em quarto, e depois os outros dois a Sancho primeiro. Ok, é que isto é muito complicado, mas eu dizia que se calhar é o Mbappé. Não é que o Pedro Félix, mas o Mbappé é tipo... Bisse. Alexander-Arnold do Liverpool, que já é sem dúvidas um dos melhores laterais direitos do mundo. E também o norte-americano Christian Pulisic do Chelsea. Temos também que o Ligue Valverde, o Laiotentua pelo Real, e Renan Lodi, lateral esquerdo promissor contratado pelo Atlético de Madrid para esta... What the fuck? Mons, isto é muito fácil. É o Alexander-Arnold. Porra, mas é que era fácil de escolher. Eu escolhi a Franky de Jong. Vinte e três anos. Artur Leroy Sané. Porra, oh. O Alemão, porém, acabou se lesionando seriamente, logo na partida de estreia da equipe, diante do Liverpool na Supercopa da Inglaterra. Outras boas opções com essa idade são o Dele Alli do Tóquio, e também o companheiro de Sané no 7, o Vânio Daniel Kodri. Dêem as vossas opiniões, lêem-bais nos comentários. Fiz e quatro anos, temos o Joshua Gimisch e o Ernst Terling. O Gnabry. O primeiro é o Gnabry, apesar de Pepe ser um bom jogador. Dois excelentes jogadores com 25 anos, são Paulo Dybala e Bernardo Silva. Quanto o argentino quanto o português, são peças importantes para Juventus e Manchester City. Além dos dois, podemos elencar também Bruno Fernandes, que possui número de quatro, e também o zagueiro Martins, do PSG e da Seleção Brasileira. Que eu não sei quem escolher. Não, eu vou ser sincero escolher o Bernardo Silva, apesar de Dybala, são dos meus ídolos. Nos últimos anos, temos alguns destaques de posições diferentes. O primeiro deles é Ian O'Blaque, o goleiro do Atlético de Madrid. E para muitos, o melhor da posição na atualidade. É, sem dividir não. Meio habilidoso do Manchester United e da Seleção Francesa. Com essa idade, temos também os dois artilheiros da última Copa do Mundo. Os atacantes Harry Kane do Tottenham e Lukaku da Internacional. Se calhar como está a ordem, ABCD, escolhi o A. Com 27 anos, eu selecionei Neymar, do Paris Saint-Germain e Sadio Mané do Liverpool, que vive grande fase em 2019. Mohamed Salah e Felipe Coutinho do Bayern de Munique também são opções. E além dos quatro... Em primeiro, eu escolhi a Salah. Ah, não. Exatamente. Salah. O brasileiro Alisson e o alemão Ter Sté. Alisson. Sadio Mané. Ah, depois não vamos antes. De Bru... Van Eyck. Ambos foram eleitos os melhores jogadores do campeonato inglês nas últimas duas edições. Quem também entra nessa lista é o atacante francês Antoine Griezmann. Barcelona. Não, escolhi o Griezmann. Gosto muito do... De Bru... Van Eyck, mas é o Griezmann. Cross. Não, não. Pianos, pianos. Pianos, pianos. Ado... Como o Griezmann. Dá pra dizer que esses jogadores são a referência na posição. A especialidade de ambos é a precisão nos passos de curta e longa distância. Ah, escolhi o Ótico. 30 anos, escolhi o... Rois. Bem a Marco Rois, do Borussia Dortmund. E também o atacante Alba Meyang, do Arsenal. Ambos foram companheiros de equipe no Dortmund, Entre 2013 e 2017 Outros bons jogadores com essa idade São o lateral esquerdo do Jorge Alba Do Barcelona E o ponta Gareth Bale Assim eu acho que o Bale desceu muito Em termos de Não dou varal no FIFA Também dou varal Mas há uns bons anos Quando o Ronaldo de Nostal O Paim Quando foi o Real Madrid O último Real Madrid Atletico de Madrid Eu adorava Mas eu adorava nessa altura muito O Gareth Bale Para mim a seguir a Ronaldo vinha Gareth Bale Não, não vinha Logo a seguir o Gareth Bale Vinha Ronaldo Coutinho de Ibala E Gareth Bale Pronto, é isto Agora Messi Escolhi Messi, né Claramente que era Messi Davi Silva E Edson Cavani Do PSG São as outras opções Davi Silva Temos também o excelente Davi Silva Davi Silva Reparem desde 2010 Ai o meu console faz as negras Que já venceram o prêmio de melhor Queijo Ah E chegou recentemente a marca de 700 gols como profissional Já Luka Modric viveu seu grande momento no ano passado O Meia conquistou as principais premiações individuais Além do inédito vice-campeonato mundial com a Croácia 35 anos 35 anos Já vi um spoiler que era o Iniesta Por isso Ai final não G É o Iniesta, desculpa Mas é o Iniesta O jogador atualmente está no futebol japonês O jogador atualmente está no futebol japonês É um dos jogadores com mais gostos Pepe 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 Pisc Pepe Pepe Biiiixo Com a seleção portuguesa Já Ribeiri viveu seu auge em 2013 Quando foi eleito pela UEFA o melhor jogador da Europa E 37 anos ou mais Ibra! Gosto muito do Ibrahimovic. É para o Espanhol ou filho? Ok, eu também fui!